E aí galera, bem-vindos a mais uma sessão de aluguel. Hoje a gente tá aqui diretamente do escritório do Cinema Guerrilha. Eu tô aqui com o Fábio. Olá, tudo bom? E hoje o Fábio vai indicar pra vocês três filmes que ele acha que vocês merecem assistir, que vocês devem assistir. Fábio, pode começar aí as recomendações. Tá, os três filmes que eu separei, na real, nem tem muito a ver com o meu canal, assim, em questão de efeito. Um deles tem, mas são filmes que eu acho da hora, um filme quando ele tem várias camadas que você consegue entender, sabe? Eu acho da hora. Primeiro que eu queria falar, nem sei se é um filme que não é conhecido ou se é conhecido, mas é Mr. Nobody. Já assistiu? Cara, não. Ainda não, mas eu tenho ele na minha lista pra assistir já tem um bom tempo. É um puta filme daqueles que, tipo, eu chorei quando acabou. É Animal, com Diário de Leto, muito foda. E ele fala sobre as decisões que você toma na vida, tá ligado? Todas as decisões que você tomou até chegar aqui, se valeu a pena, se era o que você tinha que ter escolhido ou não. É, porque o Diário de Leto ia fazer filme bom, né? Nossa, ele tá muito... Inclusive, nesse filme, ele dá... Porque nesse filme é o seguinte, ele é o último cara que vai morrer na Terra. Então, ninguém mais morre na Terra. Então, ele vai ser o último cara que finalmente vai morrer e aí vai ser um evento televisionado. Tipo, vai um cara entrevistar ele e tal, fazer como se fosse um documentário. E aí, ele interpreta, tipo, várias etapas desse personagem. Então, ele é criança, adolescente e velho. E quando ele tá velho, ele dá uma risada que é a mesma risada do Coringa que ele faz. Igual, igual. Pode colocar, sem maldade. Enfim, é um puta filme legal, acho que vale a pena. Ele tem uma pegada, mais ou menos, como do... Do... Ah, vou mudar meu filme agora, ó. Não, esse continua, é o meu último, é o último. Ele tem uma pegada, mais ou menos, como do Brilho Eterno. Hum, saquei. Mais ou menos assim, então, ele tem uma parada meio surrealista. Então, tipo, tem um plano acontecendo e, de repente, entra uma mão e tira um objeto de cena. Assim, é muito louco, né? Que curioso, mais ainda agora. Vale a pena. E aí, por isso que eu falei que ele ia mudar, eu vou puxar o gancho e falar do meu filme predileto. Que, ó, eu ia esquecer. Que é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Que é, tipo, o meu filme do coração. Muito bom. Que eu gosto pra caralho. Por isso, eu acho que a maioria de vocês deve ter assistido, né? O filme é mais... É, e tem um vídeo só de curiosidade sobre esse filme aqui no canal. Vai estar aparecendo aí no Ricardo. E, putz, é, eu sou apaixonado por esse filme. Assisto, toda vez que tá passando, eu assisto. Acho que ele consegue passar todos os sentimentos de um ser humano, assim. E muito interessante ver uma outra faceta do Jim Carrey. Caralho. Eu acho ele um putador. Ele é, sim. Eu gosto muito dele, mas nesse filme, putz, eu acho impecável. Não, ele e a Kate Winslet, né, cara? Eu acho esse filme bom do começo ao fim, tá ligado? Não tem nada, eu não consigo falar nada de ruim nesse filme. Nada, nada. É um filme excelente mesmo. Eu adoro. E o terceiro filme? E o terceiro filme? Tava na minha cabeça e esqueci. Só um minuto. Ah, tá. O terceiro filme é um que eu assisti agora há pouco, na semana passada. Que é o A Chegada, que tá no cinema agora. Ainda não vi, quero ver esse filme. Que também é muito foda, pode falar com a palavra aqui. Pode. Então é foda pra caralho, então. Não é só foda. É foda pra caralho. É muito legal porque, tipo, ele é ficção científica, que eu gosto pra caramba. Então ele tem toda essa parada dos alienígenas, tá ligado? Que chega uma nave do nada e ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe como lidar. E, enfim, o filme não é só sobre isso, tá ligado? O filme, quando ele acaba, você percebe que ele é muito mais profundo e ele tem uma vibe muito mais de... muito mais introspectiva. Então, tipo, o filme acaba você ficar refletindo sobre coisas que você faz, coisas que você decide. Além também de toda a parada da hora, dos efeitos dos alienígenas chegando na Terra e pá, que eu acho muito legal. E tá seguindo a risca, né? De cada... nesses últimos anos, cada ano tá tendo pelo menos um grande ficção científica. Eu acho que o A Chegada, pelo menos pra mim, eu acho que é o melhor filme de 2016, é A Chegada. Eu acho que, pelo menos que eu assisti... Tendência pro Oscar, então. Pelo menos os que eu assisti, cara, acho que A Chegada é muito fã. Ah, é a Amy Adams? Amy Adams e o cara que eu não sei o nome que faz o Gavião Arqueiro. Ah, o Jeremy Renner. Aí, galera, se você está assistindo esse vídeo, esse filme ainda provavelmente deve estar no cinema, corre, assiste ele que vale muito a pena, então, de acordo com o Fabio. Eu gostei, gostei pra caralho. E, Fabio, então faz o seu jabá aí pra galera conhecer seu canal. Bom, o meu canal é cinema de guerrilha, então eu falo sobre efeitos especiais, só que eu não faço tutoriais de Premiere, de Gavá, não tem nada, eu mostro efeitos especiais práticos, então se você quer aprender como fazer sangue, como fazer explosão, mão falsa de borracha, olho falso, eu mostro tudo lá, ensino como fazer um efeito de forma barata. Falo um pouco sobre cinema também, mas mais parte técnica, né, não falo mais um pouco sobre filmes. E se você quer fazer canal no YouTube, se você tem vontade de fazer curta-metragem, gravar qualquer coisa, ele ensina saídas muito baratas pra vocês, cara, tanto na questão de equipamento, quanto na questão de efeitos mesmo, que é realmente muito bacana, eu recomendo o canal dele. Então, galera, se gostaram desse vídeo, manda aquele like aí, se inscreve aí embaixo no canal, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima sessão, tchau! Valeu, galera! Tchau, tchau! Valeu, Caio Mora! Tchau, tchau!